Música 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 Não espira nada de ver Gente, gente Mas falta que eu sou de ver Salve pedras de prazo de moça na paz Água, a paga do caráter O sol, o sol, o sol 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 O sol, o sol O sol, o sol O sol, o sol O sol O sol O sol O sol O sol E se estirar, que nunca pudi ser E se está mais claro E se estirar, que nunca pudi ser E se calvar, que nunca pudi ser E se palar, que nunca pudesse ser A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL